As pessoas falam muito sobre as estatísticas, sobre a porcentagem de pessoas que perdem dinheiro na bolsa, sobre poucas pessoas ganharem e muitas perderem, mas elas esquecem que o que faz uma pessoa ganhar ou perder dinheiro é a decisão que ela tomou naquele momento que ela teve aquele resultado. Então se você quer ter resultado melhor, você quer ter resultados melhores, você quer ter uma mudança de vida, é importante que você tome decisões diferentes. Um dos livros que mais teve impacto na minha vida e talvez o que realmente virou a chave para mim é um livro chamado Desperte o Seu Gigante Interior, do autor Tony Robbins. E um dos capítulos, na verdade não um dos capítulos, mas boa parte do livro todo, ele fala sobre o poder da decisão, que você tem nas suas mãos o poder da decisão e quando você decide, você também tem que ter a coragem de arcar com a responsabilidade. As coisas, elas não são fáceis nem difíceis. O que tornam as coisas fáceis ou difíceis é o teu nível de conhecimento. Então se você é uma pessoa que foca nas pesquisas, você está focando no que as outras pessoas fizeram. Mas você é igual às outras pessoas? Será que talvez você não possa ter um pouquinho mais de resiliência, um pouquinho mais de força de vontade, um pouquinho mais de dedicação do que os outros? Quando a gente está falando sobre day trading especificamente, você vê muita notícia, muita estatística, muito estudo, muita pesquisa falando que muitas pessoas perdem dinheiro com day trading. No entanto, o que as pesquisas não te mostram é o que as pessoas fizeram para ter aquele resultado que elas tiveram. Se você tem um resultado negativo, é porque você tomou uma decisão que levou a ter aquele resultado negativo. Mas será que a decisão que você tomou foi a mais inteligente? Será que você não poderia ter tomado uma outra decisão? É aí que vem a grande pergunta. Por que as pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro? Por que tem tantas pesquisas que falam que 90% delas perdem dinheiro? E uma coisa que eu estava sempre falando com a entrevistadora é o seguinte. O resultado que as pessoas têm é o resultado final. Ninguém sabe o que as pessoas fizeram para ter aquele resultado. Então, de modo geral, quando você está no mercado financeiro, olha o que acontece. Você tem lá o resultado, seja ele positivo ou seja ele negativo, mas isso daqui já é o efeito. O importante que a pesquisa deve mostrar para você é o que a pessoa fez antes para poder gerar aquele efeito. Mas isso a pesquisa não mostra. Se você parar para pensar, o teu resultado, ele vem após alguns passos. Primeiro, você está lá analisando o gráfico. Da sua análise, você toma uma decisão. E a sua decisão vai fazer você ter um resultado. A pesquisa lá só fala disso daqui. Mas não fala o que as pessoas fizeram, como que elas analisaram, muito menos a decisão que elas tomaram para ter aquele resultado. Então, de modo geral, qualquer pesquisa que você veja, ela é incompleta, porque a origem daquele fato da pesquisa não está sendo mostrado como é que foi. Por isso que é importante que você entenda o seguinte. Para você ter resultado no mercado financeiro, especificamente no day trade, você tem que saber aplicar as coisas que geram resultado. Então, de modo geral, uma estatística, uma pesquisa sempre tem uma conotação negativa e só está lá quem não teve sucesso. O trader de elite não tem tempo nem para responder a pesquisa. O cara está feliz ganhando dinheiro. Então, eu quero que você comente aqui embaixo se você vai ser contra essa estatística, se você vai ser um trader de elite que não faz parte dela, se você realmente vai ter tudo o que é necessário para poder ganhar dinheiro no mercado financeiro. O trader de elite, a pessoa que vive de bolsa de valores, ela não faz parte da estatística, ela não está ali dentro, nem daqueles 5%. Ela está fora disso. Aquilo ali é para as pessoas que são alienadas. Você que quer fazer parte de um grupo seleto de pessoas que realmente ganham dinheiro com isso, precisa pensar fora dessa alienação, precisa pensar fora dessa caixa. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha disso. Se você concorda, se você discorda, deixa um joinha aqui no vídeo se você curtiu essa aula e eu te vejo na próxima aula também. Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e aproveitando aqui do lado, eu vou deixar dois vídeos complementares aqui para que você possa continuar seus estudos e a sua jornada rumo à elite do mercado financeiro. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!